Fala Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje para falar sobre a derrota do Bahia por 1x0 lá no Allianz Parque, o Tricolor foi derrotado jogando em São Paulo, mais um jogo ruim fora de casa que o Bahia faz. Nesse vídeo eu vou tentar analisar, comentar, tem muita coisa para a gente falar hoje, escalações, desempenho abaixo do time. Mas antes da gente mergulhar no vídeo, mergulhar nas análises, peço de coração aqui que vocês deixem um like nesse vídeo. Se vocês ainda não deixaram, se inscreve no canal se você está chegando aqui de paraquedas, acho que você vai gostar muito do meu Bahia. E é um canal que está crescendo muito para cada vez mais Tricolores, para que esse canal chegue para cada vez mais pessoas. Conto com esse apoio de vocês aí, passada a introdução, vamos lá para o vídeo. Bom meu povo, é isso, o Bahia foi derrotado facilmente pelo Palmeiras lá no Allianz Parque e 1x0 foi barato pelo que foi o jogo. Se não fosse o Marto Felipe, que falhou no jogo contra o Cruzeiro, mas mostra porque é importante, porque é um bom goleiro nesses jogos. E evitou que hoje fosse uma goleada, o Marcos parou o ataque do Palmeiras, principalmente ali no segundo tempo, onde o Palmeiras teve mais volume e mais chances de jogo. Foi o primeiro tempo, acho que não só o primeiro tempo, mas no contexto geral, uma partida muito abaixo do Bahia. Eu sei que a derrota já era esperada, pelo tamanho do desafio que a gente tinha. E depois quando a gente viu a escalação, já se imaginava uma derrota, acho que era um jogo mais para conter danos. E já pensar no jogo contra o Fluminense, mas o desempenho não pode ser tão abaixo assim, não pode ser um jogo tão pobre como foi o do Bahia hoje. Acho que foi uma partida completamente pobre em todos os sentidos. Eu acabei de escutar a coletiva do técnico Rogério Senna e eu não consigo entender onde ele quer dizer se a gente fosse competitivo. Onde é que a gente foi competitivo no jogo de hoje? Porque o Bahia não foi competitivo, o Bahia tentou sobreviver durante 90 minutos e não conseguiu. É bem verdade que o lance do gol do Palmeiras nasce de um erro de passe do Bahia, mas tirando essa jogada, o Palmeiras teve muitas outras situações de gol e poderia ter feito gol em muitas delas, né? Se fossem evitadas pelo Marcos Felipe. O si, 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 si no futebol pode acontecer de tudo, né? O Palmeiras poderia, a gente poderia ter empatado o jogo, quanto o Palmeiras poderia ter feito gol logo na sequência, depois em outras oportunidades. Primeiro, para falar sobre as mudanças no time. Primeiro que eu acho que as mudanças eram necessárias e elas iriam acontecer em algum momento da temporada. É importante a gente frisar isso e o torcedor precisa entender isso. Não era o que todo mundo quer, né? Eu não queria que o Bahia entrasse hoje com um time com muitos jogadores que não estão com tanto ritmo de jogo. Mas eu acho que essa rotação e essa mudança, ela é necessária. A gente está entrando numa fase do campeonato onde os jogos vão apertar. Vão ser jogos de dois em três dias e o time precisa estar bem fisicamente para conseguir competir na maioria desses jogos. Até porque a gente está lutando pela sobrevivência na Série A. Mas eu acho que a escolha para o jogo de hoje me pareceu um discurso de que, olha, já vai ser muito difícil. Vamos tentar ser competitivo com essa equipe aqui e focar para o jogo em casa, que é onde o Bahia consegue se desempenhar melhor, onde o Bahia consegue jogar bem e conseguir somar pontos. Só que não dá, cara. Não dá para você ser tão pobre, ser tão limitado assim, jogando contra o Palmeiras. Em qualquer equipe que seja, o Bahia não pode se dar ao luxo disso, sabe? A gente está lutando contra o rebaixamento e a gente praticamente descartou essa rodada, esse jogo contra o Palmeiras. Porque a sensação que eu tive é que o Bahia tentou sobreviver durante 90 minutos. Eu vou entrar e tentar analisar com mais detalhes os dois tempos, mas eu não consigo ver muita diferença. Acho que o Bahia, no segundo tempo, com a entrada do Luciano Juba, pela entrada não, né? Mas com a mudança dele para jogar como lateral, mala esquerdo, foi os melhores momentos do Bahia no jogo. Mas duraram muito poucos, né? E logo depois da saída dele também, o time foi novamente muito fácil dominado pelo Palmeiras, que teve o controle do jogo durante boa parte ou quase 90 minutos por completos. E o Bahia não conseguiu oferecer nenhum tipo de perigo ao gol do Everton. Foram apenas cinco finalizações no jogo, duas no segundo tempo. O Bahia que teve 27% de posse de bola. Tudo bem que isso não é um indicativo, né? De se o time jogou bem ou mal, porque o Bahia não queria ter a posse de bola no jogo de hoje. A própria escalação com três zagueiros, com dois volantes ali na entrada da área, mostra que o time jogaria de forma reativa. Mas nem isso o Bahia conseguiu fazer no jogo de hoje. No primeiro tempo, o Bahia termina com algo próximo ali a 27, 28% de posse de bola. De novo, eu falei, né? Não é um indicativo de que o time jogou bem ou mal, não. Mas mostra o quanto o Bahia não conseguiu em nenhum momento reter um pouco mais a posse de bola e não conseguiu contra-atacar o Palmeiras. Acho que a proposta era muito clara, era contra-atacar. E nem isso o Bahia conseguiu fazer bem durante os 90 minutos. Foram pouquíssimas as chances que o Bahia conseguiu estorcar e atacar bem o time do Palmeiras. Eu sei que é muito difícil, já era imaginado. Mas não pode ser tão, assim, dominado, cara. Não pode. O Bahia praticamente assistiu o Palmeiras durante 90 minutos, tentou sobreviver e fazer com que o tempo passasse o mais rápido possível. Só que a gente não pode se dar ao luxo de fazer isso. Mas voltando para a análise do primeiro tempo, o Bahia teve um início muito complicado no jogo. O Palmeiras começou jogando com os laterais um pouco mais recuados, não tão muito próximos dos laterais do Bahia. E o Bahia começou jogando com linha alta. Me chamou bastante atenção, inclusive, porque eu não entendi qual foi a lógica disso. Talvez sufocar ou dificultar a seda de bola do Palmeiras, mas um time que tem, já um entrosamento que tem, de um trabalho que tem, é muito difícil você conseguir marcar sob pressão uma equipe dessa, começando um trabalho, como é o caso do Rogério Senna. E a equipe ainda não tendo total entrosamento do estilo, da formação do jogo. E os laterais do Bahia, tanto o Matheus, tanto o Cicinho, iam buscar os alas do Palmeiras lá no seu campo ali da intermediária. E subiam muito para marcar. E isso acabava deixando os zagueiros do Bahia sem cobertura. E aí quando essa bola chegava no Hendrick ou no Breno Lopes, eles ganhavam fácil num contra um, porque tem a velocidade, e aí tinha um mundo para correr e, enfim, criava sempre situações perigosas. Não foram tantas, foram logo no início do jogo, mas era algo que estava meio que desenhado, que em algum momento o gol sairia por aquela jogada. O Bahia, depois da saída do Juan Gustavo, consegue consertar isso. E aí a entrada do Rezende pelo lado esquerdo ali como um zagueiro. E o Diego Rosa, o time consegue se acertar melhor na marcação. E o Palmeiras também diminuiu o ritmo. Acho que essa melhora defensivamente do time no primeiro tempo se dá muito, porque o Palmeiras não conseguiu encontrar situações logo de cara e abaixou o ritmo. Tentou rodar a bola de um lado para o outro, tentou não forçar tanto o passe, mas num momento que subiu um pouco mais de tom, subiu o tom, subiu a linha de produção, ligou o ritmo mesmo. O Bahia teve muita dificuldade para conseguir se defender e para conseguir manter a posse de bola. Quando tinha a posse de bola e o Palmeiras marcava sob pressão, o time não tinha saída de bola, não conseguia trabalhar bem. E sempre cometendo o mesmo erro de sempre, que é a bola de fora para dentro. Você está na lateral e joga para dentro, essa bola tem que continuar pelos lados do campo para evitar justamente o que aconteceu. O erro de passe e o jogador do Palmeiras ter liberdade para conseguir avançar e ter uma situação clara de gol. O gol nasce de uma jogada assim. Eu falei no vídeo de prévia. O Bahia era uma equipe conflituosa na saída de bola e o adversário não tem muito problema para recuperar a bola do Bahia. É só marcar sob pressão que o Bahia muito provavelmente vai perder essa posse de bola. É algo que o Senna vai trabalhar ainda e que deve ainda ser melhorada com o passar do tempo, com o passar do trabalho. Mas é algo que preocupa e mostra o quanto a equipe é frágil defensivamente. No segundo tempo, o Senna trouxe mudanças. Colocou o Mugni no jogo. O Mugni até jogou bem. O Mugni ainda não está com tanto ritmo de jogo. Então é normal que erre alguns passos, alguns erros técnicos ali e ali. Mas ainda assim é um jogador importante. Não está na sua melhor fase. Mas ainda assim é um jogador que dá uma certa melhora tecnicamente para a equipe por conta da sua qualidade mesmo com a bola. E pelo lado esquerdo, o Juba jogando como um ala. O time conseguiu até chegar mais à frente. Conseguiu ocupar um pouco mais o campo de ataque. Conseguiu sair de trás. Mas ainda assim muito ineficiente. O Bahia chutou apenas duas vezes no segundo tempo e nenhuma delas acertou o alvo. Teve mais força de bola do que no primeiro tempo. Mas ainda assim uma posse totalmente improdutiva entre os zagueiros. E o Palmeiras dominou a partida por completa. Principalmente no segundo tempo. Criando as situações de chances de gol. Que foram evitadas pelo Marcos Felipe. Que fez uma belíssima partida pelo lado do Bahia. A não ser ele. Mas uma partida muito abaixo de todo mundo. Como eu falei no início do vídeo. O campeonato ainda está longe de ser decidido. Se você pontua fora de casa é muito importante. Porque poucos clubes nessa luta ali contra o rebaixamento vão conseguir isso. E se você não pode ficar desperdiçando partidas. Ou colocando, pensando na próxima. Por tamanha dificuldade que seja o adversário. Você precisa pelo menos competir. E o Senna disse que o Bahia competiu. Mas a verdade é que o Bahia não competiu em nenhum momento. O Bahia tentou, no caso, foi sobreviver durante 90 minutos. Para tentar, claro, sair com um ponto. Ou em algum contra-ataque e conseguir um gol. Mas uma partida muito, mas muito abaixo. Muito ineficiente do time. Já era esperado. Eu sei. Eu admito isso. Acho que nem o torcedor mais otimista do Bahia esperava uma super partida. E um triunfo aqui hoje. Mas acho que pela forma que foi. E tão assim, sabe? Tão pobre. O Bahia fez uma partida muito pobre. Pouco completa. Isso que machuca e que me angustia. Mas eu sei que foi um jogo à parte. Não quer dizer que o Bahia voltou a jogar mal. Ou coisa do tipo. Eu acho que essa partida era um caso à parte. Era tentar sobreviver. Mas tentar competir. E isso o Bahia não conseguiu. Voltamos para Salvador com zero pontos. Era algo que eu não queria. Que eu temia que não acontecesse. Mas aconteceu. Um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. Um jogo totalmente apático contra o Cruzeiro. E no jogo contra o Palmeiras. Tentou sobreviver até onde deu. Mas se esbarrou nas suas próprias limitações. E o time do Palmeiras completo é muito superior. E não tem muito ao que se elementar. Já era uma derrota esperada. Mas acho que não precisava ser com tanta crueldade. Um jogo tão pobre do time. Mas é isso. O jogo contra o Fluminense agora passa a ser uma final. Acho que não tem outro discurso. O Bahia precisa voltar a ganhar principalmente o ponto A. E três pontos contra o Fluminense passam a ser obrigatórios. Primeiro porque ele escolheu ir com força máxima para esse jogo do Fluminense. Acho até correto. Se a gente colocar o jogo contra o Fluminense agora. É um jogo acessível. Porque o Fluminense vem fragilizado. E pensando já na final da Libertadores. Eu sei que o discurso por mais do lado de lá que não seja esse. Mas é impossível não pensar nesse momento. Há tantos poucos dias de uma final. Não sei pensar na Libertadores. Porém, o Bahia precisa fazer o seu dever. Precisa ir lá e precisa ganhar o jogo aqui em casa. Fontenova precisa estar no mesmo espírito. No mesmo estilo do que estava contra o Fortaleza. E o torcedor precisa apoiar. Precisa ir. Porque o jogo, como eu falei, passa a ser uma final para o Bahia agora. E de novo sobre as mudanças. Eu vi muita gente reclamando. Falando coisas do tipo. Cara, o SEMI precisa fazer isso em algum momento da temporada. A gente está passando por uma sequência muito complicada agora no Campeonato Brasileiro. De jogos em três em três dias. Viagens longas. A gente está em uma posição geográfica também muito ruim. Por exemplo, o Fluminense viaja do Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Sempre roda aquele eixo ali. A gente sempre viaja e se desloca mais do que os outros. As viagens que o Bahia e Fortaleza fazem, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro. E até o próprio Cuiabá também, mas menos. Sempre são viagens muito desgastantes. Imagina você jogar no Sul, outra hora no São Paulo, voltar para Salvador. Enfim, é uma logística complicada. E a gente do Nordeste, geograficamente, fica numa situação ruim por conta disso. Em algum momento, essa rotação precisava acontecer. Ela precisaria acontecer. E o Senna escolheu fazer contra o Palmeiras. Enfim, eu acho que mesmo os jogadores estando sem ritmo de jogo, não estão jogando muito. Muitos deles, como o Mingote, por exemplo, e o próprio Diego Rosa, não estão prontos ainda para jogar pela Série A. E, enfim, eu acho que não podia ter feito uma partida tão pobre como fez. O Bahia foi facilmente superado pelo Palmeiras, que tentou sobreviver e tentou evitar uma goleada. Enfim, é mais ou menos isso o jogo, né? Essa foi a minha opinião, minha análise a respeito dessa partida. Eu acho que o Bahia defensivamente continua ainda se defendendo muito mal. Continua atacando muito mal. Mas era um jogo à parte. Acho que esse jogo era um jogo que todo mundo já imaginava um resultado negativo. e o Bahia confirmou as suas fragilidades e os seus defeitos. Agora, pensar para o jogo do Fluminense. Contra o Fluminense, não pode cometer os mesmos erros. É uma equipe que, por mais reserva que seja, vai tentar ter a posse de bola. E, quando não tiver, vai pressionar, vai tentar tê-la de novo. E vamos ver como é que o Bahia vai se comportar com um adversário que joga dessa maneira. Por mais reserva que seja, ainda é uma equipe competitiva. Ter um treinador competitivo, não acho que vai ser um jogo tão fácil como estão imaginando, não. Acho que vai ser bastante difícil. Assim como foi contra o Fortaleza e o Inter. Por mais fragilizado que essas equipes estavam, ainda assim conseguiram ser competitivas. E com o Fluminense, na minha opinião, não vai ser diferente. Mas é tentar atropelar isso. E, se Deus quiser, trazer três pontos para Salvador. Manter os três pontos em Salvador para conseguir sair dessa situação incômoda. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui se você assistiu até o final. Cara, se você assistiu até aqui, você tem a obrigação de ter deixado o like desse vídeo. Brincadeiras à parte. Mas se inscreve no canal também se você chegou aqui de paraquedas e acompanhou até aqui também. Compartilha para os amigos. Enfim, se você gostou do canal, dá essa moral para a gente. Eu sei que vai ser muito importante para mim. Não custa nada para vocês. Também é de graça, cara. E vai me ajudar bastante mesmo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.